Hoje, que nem você acabou de dizer, hoje eu tirei o pé para continuar treinando por muito mais anos. É uma outra coisa que eu não gosto, não gosto de ir na academia fazer um treino com o pé no freio. Se eu chego para treinar e eu vejo que eu não vou treinar direito, eu prefiro ficar sem treinar. Não, mas não é treinar direito. Por exemplo, hoje eu fui treinar peitoral. E eu ainda estou me recuperando da minha cirurgia no ombro, porque eu fiz a cirurgia no bíceps e no ombro. No ombro eu tinha uma artrose. E aí o que acontece? Eu passei no Dr. Zé Carlos porque eu estou sentindo muita dor no ombro em supinos, principalmente supinação. Mas é uma dor insuportável. Aí ele falou para mim, Renato, vem aqui que eu vou ter que fazer uma infiltração de corticoide. Por quê? Para eu realizar a cirurgia no seu ombro, eu passo câmera e passo o bisturito do que vai. Aí foi uma serrinha, tudo isso. Esse local que eu passo, eu tive que abrir o seu ombro, cortar um pedaço para entrar todo esse material. E depois eu fiz a sutura. Então você tem uma cicatriz aí dentro. E essa cicatriz nós chamamos de portal, que é onde passa tudo. Vem aqui fazer uma infiltração. Tá, eu fiz uma infiltração. Aí você fala assim, Renato, como é que está o seu treino de peito? Meu treino de peito está muito abaixo do que eu consigo porque eu tenho um bom treino de peito porque eu não tenho problema no ombro. Não tinha problema no ombro. Isso aqui que ele fez foi uma prevenção. Era uma artrose, estava começando. E agora está muito ruim de treino. O que eu faço? Concentração. E aí, cara, eu tenho que reduzir a carga. Menos carga e mais controle. Mas o nível máximo de contração, nível máximo de... Aperta, aperta, aperta o máximo. Aperta e desce. É estratégia. É estratégia. Então, mas quando você sai, você sai exausto. Ah, sim. Você tem que sair assim. Você sai muito exausto. Foi o melhor para hoje. Menente de treino. Foi o melhor para hoje. E de men de treino. Isso. Você deu o seu melhor. Mas eu também. Dentro da sua condição. Eu não consigo sair da academia com um treino não feito. É isso que eu estou dizendo. É frustração. Se eu for treinar e não sair de lá com essa sensação... Ah, é frustração. Foi a pior coisa do mundo para mim. É pior do que ficar sem terminar. Quando a gente estava lá treinando no ritmo bom, a gente terminava lá o supino hammer com 80 cada lado, num dia bom. 80 cada lado. Só que quando eu estava treinando com o Nescau, até o tempo que eu estava com o Nescau, daí eu já tinha que tomar mais coisas, eu tinha que comer muito mais. Você tinha que ter mais horário. Aí eu tinha que chegar lá pronto para agachar perto dos 300 quilos. Isso o meu corpo não estava mais aguentando. Nossa. Então eu tive que fazer algumas trocas. Principalmente na questão de comida, que hoje eu como muito menos. não precisa mais empurrar a comida para dentro. 300 quilos, Pracho, no treino? É, eu até vi um agacho dele com 300 quilos. Cara, que coisa, meu. Eu sei o que é 300 quilos. Mas até dois anos atrás eu estava agachando com 260. Eu nunca fiz 300 quilos, mas eu fiz, o meu máximo foi 260. Mas fazia parte do meu treino. Eu fui até aí também. É, o meu máximo foi 260. Mas o treino que eu fazia do Mauro de Pasquale, eu fiz o treino de perna do Mauro de Pasquale, que eu queria competir no básico, eu tinha que entrar na barra com 300 quilos e dar o passo com os 300 quilos. Isso eu fiz. Mas imagina o Júlio com 83 agachando. Não agachava. As pernas enormes, imagina a descida e a subida. Eu treinava, eu tirava a barra do cavalete mais pesado do que o peso de treino. Para ir acostumando o corpo. O Pacho é muito forte no agacho. É, eu agachei 300 quilos da barra para ver uma época. O Pacho é enorme, hein? Um treino que eu agachei com 290, fiz uma repetição, mas com um macaquinho. Tá. Aí teve uma vez que eu tentei sem macaquinho, cair, não consegui, fiquei na gaiola. E depois teve uma terceira vez que eu fiz duas com 290, que foi o meu máximo. Cara, é muito peso. E o Pacho é alto para te acho, imagina uma perna dessa no agachamento, cara. O movimento é muito longo. É aquela coisa assim, você só sabe o que é quando você ou se aproxima dessa carga, ou quando ela está lá e você tenta tirar ela do lugar. Que nem no terra, no supino. Cara, isso é... É que a gente gosta tanto desse esporte, né? Que todo detalhe que existe no contexto do treino, a gente gosta. Isso aí, que nem uma outra coisa que fazia muita diferença, treinar com o Nescau. O Nescau passou a ter uma vida de profissional, comer, treinar e dormir. Não dá para fazer o mesmo treino que ele, dando aula para todos os atletas do time. Carregando o peso o dia inteiro no leg para os caras e depois ir lá agachar com o Nescau. É, tá louco. Muda muito, né? Muda muito, né? O cara volta de casa lá, ele cansadinho, Pacho, bora agachar. Eu vou fazer agora aqui o dedo duro. Domingo ele estava com refeição livre? Até domingo estava. Ah, então tudo bem, porque a gente foi no madeiro. Tchau, tchau.